E aí meu povo, beleza? Pessoal, eu tô mexendo na oito aqui, ó, eu tô catando um esterco aqui E debaixo do esterco tem essa cobrinha aqui, ó Essa aqui é a cobra cega Essa cobra aqui, filma aqui, filma aqui pertinho Essa cobra aqui, pessoal, é a cobra cega Aí, antigamente, o povo dizia que essa cobra aqui, quando ela pica alguém, não tem cura Ó, ela tá brava Dizem que quando ela pica uma pessoa, não tem cura Mas, na verdade, essa cobra não pica ninguém, não, viu? Ela não morde, ela é uma cobrinha que não tem veneno E quando ela vê as pessoas, ela fica tentando se esconder da pessoa Ó, ela não é brava, ela não arma bote Ela não faz nada pra ninguém, viu? Aí, pra vocês verem, ó Ela fica tentando se esconder, tentando se proteger Essa cobra aqui, ela vive no lixo E vive escondida debaixo do chão Então, ela vive de bizorro, esses pequenos insetos, barata Ó, ela tá brava, ó Ela tá brava Na verdade, ela não tá brava, ela tá com medo Ela tá com medo de matar ela Ó Eu não tô pegando ela na mão, porque a minha câmera, que tá filmando aqui, já tá tremendo A minha câmera tá tremendo, gente Me desce o cabrinho aqui, ó Mas ela não faz nada pra ninguém, não, viu? Isso aqui, ela é inofensiva Ela não pica, ela não tem veneno, ela não joga bote Mas é uma cobra que faz muito medo pras molheiradas Tá? As molheiradas tem muito medo dessa cobra aqui, ó Ó Deixa eu mostrar uma ideia pra vocês Peraí Ó, vocês percebem que ela fica escondendo a cabeça debaixo, né? Ela fica escondendo a cabecinha debaixo Peraí, eu vou pegar essa cobra Pera, calma Não, ela tá meio violenta Ó Ela tá com medo Ela tá com medo de matar ela, mas Eu não vou matar ela, não Eu vou deixar ela embora Porque ela não faz nada pra ninguém Beleza? Então, quando vocês encontram uma cobrinha dessa aqui, ó Não precisa ficar com medo, não Porque a história de que ela morde E não tem cura Isso é mentira, viu? Porque nem morder, ela morde Beleza, pessoal? Tudo de bom pra vocês Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau